Nós temos, nós queremos uma democracia no município de Cabo Frio, queremos, nós queremos governar para todos, para os que votaram conosco hoje e para os que votaram em outros candidatos. Nós temos, fomos 11, 11 candidatos, nós temos que respeitar aos 11 candidatos, aos 10 candidatos e principalmente aos eleitores desses candidatos. Sabe por quê? Nós não vamos colocar esse município num futuro mais seguro sozinhos. Nós temos que criar, são todos nossos irmãos, são nossos vizinhos, que nesse momento de campanha pensaram diferente da gente. E olha, é mais difícil a gente concordar com aqueles que pensam diferente. Mas os que pensam diferente não são nossos inimigos. Os nossos adversários não são nossos inimigos. Na nossa família, vocês devem ter encontrado na família de vocês alguém que não votou comigo, votou em outro candidato. E pelo amor de Deus, eu não quero as famílias de Cabo Frio divididas. Eu então quero pedir a vocês, amanhã, hoje ainda, se encontrarmos alguém com a preguinha do outro candidato, do outro, do outro, não vamos tripudiar, não vamos agredir, não vamos, não precisa nem gritar no ouvido dele 12. Não precisa não. Vamos respeitar. Eu vejo, às vezes, no dia, hoje, durante o dia, às vezes passava um com outro número, 12, tudo bem. Era a campanha ainda para a tentativa de conseguir mais um voto. Mas a partir de agora, nós vamos demonstrar a esta cidade como, eu não sei nem quantos votos nós tivemos. Será que eu fui eleito mesmo, gente? Olha, a justiça eleitoral até agora, ninguém me passou quantos votos nós tivemos. Então, veja bem, veja bem, eu quero pedir muito a vocês isso, eu preciso, amanhã, olha, amanhã eu tenho uma série de programações, eu tenho uma série de programações, eu estou vindo agora de tamanho. amanhã, 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 eu à tarde volto para Tamoios, para conversar com a minha vice-prefeita. Vocês sabem a importância que a mulher vai ter no nosso governo. E eu vou reafirmar aqui, não era, ah, o cara dizia, ah, não, a promessa de campanha, não é não, é compromisso. Metade do primeiro escalão, metade do segundo escalão será de mulheres. E outra coisa, outra coisa, a população negra em Cabo Frio é maioria. Nós temos que ter componentes no primeiro e segundo escalão de negros e negras. E governar mesmo, governar para todos, mas acima de tudo, para aqueles que mais precisam. Eu, esta semana, eu vou simbolizar no bairro Manel Correia. Lógico, lógico que nós temos outros bairros que também precisam da presença do governo. Eu fui visitar o Manel Correia e estive no CIEP. Vocês vejam o absurdo que é. Uma obra maravilhosa que Brizola fez, que só tem hoje, estudando naquele CIEP, 53 alunos. É um absurdo. Amanhã, eu vou ligar para o secretário estadual de educação, meu amigo Conte Bittencourt, dizer a ele que eu preciso de uma audiência com o governador Cláudio Castro e nós vamos municipalizar o CIEP do Manel Correia. E ali, vamos resgatar o projeto de Brizola, Ensino de Tempo Integral. Olha, muita cultura, muita dança, muita música, muito esporte, muita leitura para aquela criançada. O que nós temos a obrigação, minha mãe dizia, mete o vazio na oficina do diabo, nós temos que botar coisas boas nas mentes das nossas crianças e dos nossos homens. Para que eles não sejam a presa fácil do tráfico de drogas. Eu quero contar com vocês. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Olha, estou com a disposição. Eu ia dizer um palavrão, o que não é palavrão? Estou com um tesão. Mãe, 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 proberta, mãe. Pera aqui. Pera aqui. Já são. Aqui, eu vou descer, já falei muito. Nós vamos, nós vamos. Nós vamos partir. O prazo é muito curto. O prazo é muito curto. Eu preciso logo escolher os meus colaboradores. Preciso. E eu quero muito ouvir todo mundo que possa, ó, manda mensagem pro meu zap, sugerindo fulano, Beltrano, Ciclano. Beltrano é bom pra isso, Ciclano é bom praquilo. Normes que a gente possa avaliar, eu quero, eu tenho a obrigação de montar a melhor equipe de governo que esse município já teve. E quero contar com vocês. Quero contar com vocês, tá? Vamos juntos. Mais uma vez, agradecer a todos. E eu quero que todos vocês, numa corrente de oração, numa corrente de oração, peçam a Deus que continue me abençoando e... Aí eu vou repetir toda hora. Eu quero fazer como o Salomão. Pedir a Deus que me dê sabedoria. Acima de tudo. Energia já tá me dando. Saúde tá me dando. Disposição tá me dando. Se eu tenho vocês do meu lado, eu só preciso da sabedoria de Deus. Um grande beijo. Obrigado, obrigado, obrigado pela confiança. Obrigado pela confiança na certeza de que nós não decepcionaremos vocês. Um grande beijo. Boa noite. E aí? Se liga, tá no frio. Vamos mudar. Se é bom e fácil, tá voltando. Sabedoria e competência. Bote 12, bote, cozinhei. 1, S.